Nos dias de hoje, entre as coisas que mais atrapalham a nossa comunicação com Deus, estão as distrações de entretenimento e informações seculares. Fazendo com que o nosso espírito e a nossa alma fiquem cada vez mais fracos e indecisos. É nesse momento que nos sentimos confusos e desorientados. Nós perdemos o foco e nossos projetos e objetivos são esquecidos. E o pior, ficamos mais longe de Deus. Nós somos matéria e vivemos num mundo físico. Mas é um fato. Existe um mundo espiritual. E para que venhamos prevalecer neste mundo físico, temos que prevalecer primeiro no mundo espiritual. Quando jejuamos, passamos a vigiar mais de perto os nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações. E quando o nosso espírito está forte, passamos a ter autoridade no mundo espiritual. Vem aí! Em fevereiro, jejum de Daniel. 21 dias longe de informações seculares, audiovisual, música e literatura, com o objetivo de alcançar algo superior. O Espírito Santo. Jejum de Daniel. Desconectado do mundo e conectado com Deus. O Espírito Santo. Isto é o Senhor,